Marcar aqui. Marquei o Bola como DPS. E o Hard também. Caralho, que negue. Queria que pudesse marcar só o nome do... Caralho. Todo mundo desmonta e passa o Demon Z. Todo mundo passa e desmonta. Beryal, eu quero a tua PT. Tá vendo esse ping aqui? Eu quero a tua PT fazendo o backup e não deixando a gente tomar futebol. PT do sanguete. Todo mundo vai pro ping ali. Amelie, marca eu aí. PT do sanguete. Nem sai e vai pra onde? Tá, porra. Eu não posso passar não. Meu Deus, mano. Não posso passar porque tá cheio. Você não pode entrar nessa região no momento porque já está cheio. Puta que pariu. PT do sanguete aqui. Se você não pode passar... Para a gente falar agora. Sossega. PT do Beryal ali, o restante fica com o Demon Z aqui no ping, velho. Por favor, todo mundo atrás do Demon Z. DPS. Eu só quero os tanques junto comigo. PT do sanguete aqui. Não tem todo mundo aqui. PT do sanguete aqui, ó. No ping. PT inimiga, tá? Tá. Calma. A gente vai dar engage no SE. Fica esperto aí, ô Beryal. Pra você pegar eles... Desmonta quem tá montado. Desmonta todo mundo e segue o Demon Z aqui, velho. No ping. Eu tô no arcamp. Calma. Não, não. Os DPS... Para de falar agora. Só eu falo. Os DPS não passam essa ponte do arcamp. Não faz. Mata esses modos aqui, gente. Não faz. Beryal, eu vou precisar do turn gauge quando eu falasse... Já. Todo mundo passa o arcamp. Todo mundo vem, vem, vem. Passa o arcamp e vem em direção a SE. Todo mundo, todo mundo. Vem, galera. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Sentido AC. Sentido AC todo mundo. Sentido AC todo mundo. Passa AC. Eu tô lagado. Passa AC. Vai tentando passar, galera, que vai morrer a gente. Caiu uma galera, hein. Caiu uma galera deles. Sim, vai pra cima que eles caíram. Vai pra cima que eles caíram. Pode matar. Só o arcamp. 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 O arcamp não. O portal. Vai todo o arcamp. Os caras no portal. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu não consigo dar nem nada, velho. Só vem que eles caíram. Só vem que eles caíram. Só o arcamp. Caralho, caiu uma parte dele. Caiu muita gente dele. Mano, mata todo mundo que tá parado. Só mata quem tá parado, velho. Foda-se. Meu Deus, eu dei meu erro agora. Mano, vai matando todo mundo que tá parado. Só foda-se, velho. Aí também. Puta que pariu. Todo mundo tá caindo. Eu caí também. Eles caíram tudo, velho. Eu não caí, não. A gente caiu também. Eu caí. Eu caí também. Eu caí ainda não. Eu caí. Eu caí ainda não. Eu caí. Eu caí. Eu caí ainda não. Eu caí. Eu caí. Tamo matando todo mundo, velho. Mano, tamo matando um por um. Eu não sei quem é quem, velho. Só tá com a skill, mano. Só vai matando, velho. Foda-se. Fica apertando o Q sem parar, velho. Que Zvz mais louco que eu já tive na minha vida. Ó o hard matou. Caralho, tamo muito travado. Meu Deus. Tá travado, mas eles tão morrendo. A gente tá matando, pelo menos. É, eu acho que ninguém da Nascimento tá morrendo. Eu acho que também não. Tô triste porque eu não consegui. Alguém, eu também. Alguém. Tá todo mundo clicando nos duchinhos. Mata. Mata os caras, porque se eles voltarem, eles voltam a deslagar. É, essa é a verdade. A gente tá matando todo mundo, velho. Outra coisa, alguém tenta ir no Arquip pacificar, velho. Eu não sei se eu tô com dano, se eu tô dando dano ou não. Aí, caiu sete meteoro na cabeça do cara, o cara não morreu. Que porra é essa? Alguém conseguiu lutar alguma coisa só por... Alguém tá luteando, velho. Porque os copos tão... É, os copos tão esvaziando. Mano, ou, usem o dom de você, lutei essa porra toda e os setes eu quero doação pra bloco em seus bostos. Só os setes. Eu não consigo nem ver o loot. Nem eu, quando eu fiz a brisa, tava tudo limpo. Mano, eu não consigo ver loot. Não aparece a opção, não aparece as abas pra cagar. Eu tô andando aqui que nem um... Mano, tá pesado. Tá pesado, viado. Não, na hora que eu falei pra Dengage na SE, eu dei todos os vestidos, eu não andei, eu falei, fudeu, viado. Tiaguinho morto ali. Quer mandar alguma coisa no Global, Amirinho? Ah, nada, velho. Ó, o Teus voltou aí, ó, o Teus voltou. Volta todo mundo pro Arcamp aqui atrás do Arcamp, vem? Vamos derrubar ele, vamos derrubar ele. Eu vou deslogar, eu não consigo andar. Já tão pacificando. Mano, a gente já foi o seguinte, a gente... Deixa eu falar. Vambaram a pessoa aqui. Deixa eu falar, a gente vai pacificar, mano. Deixa eu falar, a gente vai pacificar e vai todo mundo voltar pro portal o mais rápido possível, velho. Vale, não tem nenhuma perda. Aqui, a galera. Pacificou? Pacificou? Todo mundo entra pro portal, velho. Passa, tenta aí. Tenta voltar pra Dead Forge, todo mundo. Tem uma blob ali. É, gente, tá alocado, Amirinho. É, tá todo mundo proscrito. Vamos lá naquela blob, aquela blob é nossa? Calma, viado. Tá tudo lagado, fica calmo. Os caras tão voltando tudo pelado aqui, velho. Ai, esse jogo, né, velho? Caralho, que loucura, mano. Eu que matei o Teus. Eu que matei o Teus. Tá meio, eu que matei o Teus. Ih, tá tendo briga aqui na blob, velho. Tá tendo briga. Vem aqui todo mundo. Vem assistir a DNA. Vem assistir a DNA, todo mundo. Vem assistir a DNA. Vem, 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 vem. Meu Deus, tá alagado. Vem assistir a DNA. Vamos brigar aqui, vamos brigar aqui. Vem assistir a DNA. Todo mundo fica atrás da mãozinha. Tá apertando a aromborne. Vamos dar o engage. Vamos, vamos. Eu tô esperando vocês. Vocês têm CD? Como são os CDs com vocês? Passa... Mas tá bem longe. Todo mundo passa esse engage e vai a DNA. Sim, todo mundo passa a DNA e os caras tão recuando, velho. Cuidado. Meu Deus, que lag aí. Esse Jesus amado. Cuidado com esse povo. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. Cuidado, cuidado que eles tão tudo com a padinha ali, velho. Caralho, não consigo ver nada. Tá muito lag. Cuidado, cuidado, só isso que eu falo. Os caras travou de novo e nós também. É. Eu sou um deles de lixo, velho. O cara tá apanhando meu coisa aqui. Caralho, velho. Tem gente apanhando, tem gente. Tipo, eu vou falar a cal real, mano. Quem consegue montar e andar, velho, tenta... Cara, a gente tá laipando eles, velho. Sim, velho. A gente tá laipando, meu amigo. Que lag, velho. Tá lag pra caralho. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. É, desligando. Continua, mano. Eu tô dando a volta nas costas. Eu não sei como, mas eu tô com 900 de HP, velho. Tá morrendo todo mundo. Lute em frame. Mano. É turno, é turno. É turno agora. É loot por... Mano, tem muito loot e eu não consigo ver nada. Caralho, é ruim de agora. Não, não, não. Tu tá morrendo, mano. Tu tá morrendo, mano. Eu não consigo ver. Eu tô aqui pra mim. Eu tô aqui atrás de um portal já. Passa tudo aí, galera. Vem pra cima aqui que nos tem tudo. Não posso fazer nada. Não é fácil. Eu não sei se eu tô montando o cavalo aí. Eu tô morrendo. Jesus amado. Mano, eu tava full life. Aí do nada eu fui pra 400 de vida. Não sei se eu tô morto ou se eu tô morto. Cara, eu tô full life aqui pra mim agora. Eu tô até na porra toda. Cuidado quem tá no loot. Na minha casa estão aqui morrendo, velho. Na minha casa. É, eu também. Tô achando aqui. Nossa, galera. Tá começando a desbugar. Tá começando a desbugar. Não desce esse morro, galera. Não desce. Cuidado quem tá no loot, velho. Que tem dois longbow aqui na fontinha, velho. Eu acho que não vale a pena essa fight, não, cara. Agora a gente nem vê o que a gente tá fazendo. Todo mundo já foi embora, já, velho. Desbugou, eu acho, hein? Parou o lag, aparentemente, hein? Ah lá, tem gente ainda lá. Tem gente ainda lá. Tem poucos, mas tem. Parou o lag, vai. Parou o lag, é agora, velho. Caralho. É porque eu matei pra caralho essa fight. Aqui, ó. Aqui no ping. Aqui no ping tem bastante inimigo desmontado. Vem aqui, vem aqui. Aqui, aqui atrás tem um Galatina. Atrás de você, Milly. Tá. É o Oxihan. É Garceira quer dizer Galatina, ó. Ah, porra. Tu vai tomar no cu. Continua a sentir daninha pra matar os restantes ali que tá sobrando. Tem nega aqui, ó. Ah, eu consegui dar um E. Que milagre. Nossa, eu tô muito travado. Ah, buguei. Tem inimigo atrás, acho. Mano, sei lá o que tá acontecendo. Só sei que nada sei. Eu tô bugado na parede, velho. Alguém vem ver aqui, por favor. Porque eu tô... Sei lá. Eu não consigo matar. Ah, eu queria lutear. Isso sim. Eu queria ter uma luta decente, na verdade. Aqui no ping tem. Aqui no ping tem. Vai seguir. Tô tirando print aqui, velho. Olha a quantidade de piloto. Olha o que eu tô luteando aqui, velho. Ó, mandioca pelado luteando aqui. Que isso, mandioca? Caraca, sumiu, mano. Vai, vai, vai. Rapaz, não pode lutear porque... Mano, lutei, velho. Eu peguei um troncão agora pra que eu ia usar ele e sumiu da minha bag de novo. Alguém tá vendo? Alguém? Alguém. Aqui no ping nós estamos perseguindo esse cara aqui. Que loucura, velho. Tá normalizado. Cara, alguém tá com bota de swap e eu, martelo pra dar o jazer em mim aqui que eu buguei na parede, velho? Não. E eu que peguei um cavalo, fui coletar um cavalo. Alguém me dá jazer em mim. Tá cheio, né? Ô, Amílie, me dá jazer aqui no ping, velho. Uma pergunta, alguém pacificou? De logo logo, Amílie. Imagina, de logo logo, fiz isso. Não consigo, não consigo. Control out del, control out del, fiz isso, aí voltei rapidinho. Agora eu me explico como esses arrombados conseguiram lutear nesse lag, velho. Que vergonha esse cavalo aí, hein, Gil? É verdade. Caralho, eu vou te falar que eu luteei três coisas aqui, só. Não consegui abrir um lute. Para de lutear, Amílie. Vem aqui, eu já tô. Deixa o lutear. Vem aqui onde tá o lag. Pega meu lute aqui que eu tô travado, não consigo. Se ele tiver travado, dá control out del e volta no jogo. Mas o caso de larga é porque ele tá pesado, né? Não. É porque ele tá travado, velho. Caralho, coitado desse burrinho passando pra cá agora. Conseguir acabar com o jogo, velho. Não, tu deu um lugar errado, Amílie. Porra. Eu não sei vocês, mas eu me diverti do mesmo jeito. Porra, achei feio, na moral. Teve graça pra mim isso aqui. Tipo, sei lá, velho. Pra mim também não teve graça, não. Tem um time aqui, não. Eu vou falar. Olha, a gente... Cara, vão desanimar, cara. Isso foi feito, foi ridículo. Mas aí... Pensa se fosse o contrário, igual nós antes. Se fosse o contrário, é a mesma coisa. Eu dei barra suicide, eu tô correndo morro. Eu vou gravar e eu vou mostrar pra vocês. É foda. É muita criança de colo correndo. Não dá, não. Agora tem que chegar no Arcamp aí mais cedo, porque muita gente deles não deu pra o mapa, velho. Não, a gente ficou parado meia hora, filho. Eu vou falar pra vocês que só a gente, a gente chama...